poeira de madeira, que muita gente já vem pensando, poeira de madeira, poeira de madeira, esse aí é o mais esperado, mas a gente sabe que, na verdade, a grande parte das indústrias moveleiras não usam madeira, madeira maciça mesmo, então tem outras coisinhas que a gente tem que ficar atento aí, e não se resume a simplesmente madeira, a gente tem vários processos dentro da indústria de imóveis aí que vão gerar outros riscos ambientais que as pessoas têm que estar ligadas para saber se eles são significativos, se são desprezíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um pochete semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, continuando nossa série aqui de estudos de caso, acho que a gente vai continuar daqui por um bom tempo. Tem assunto, tem demanda, então vamos em cima dele aqui, que vai ter história. Então vamos embora, isso é bom. E hoje, já que a gente vai pegar dois assuntos que não são interligados, mas que se fosse fazer só um para cada, a gente acha que ia ser muito curto. Então a gente vai fazer um episódio com dois temas, então metade dele a gente divide e vamos mudar completamente o tema. que vão ser indústrias moveleiras e curtume. Beleza, vamos lá, indústria moveleira e curtume. Curtume, eu não tenho um anjo muito dos Paranauê não, mas em indústria moveleira dá para dar meus pitacos aqui. Então qualquer coisa a gente faz 40 minutos de indústria moveleira e 10 minutos de curtume, que eu acho que fica bom. Então beleza. Leandro, então vamos conversar na indústria moveleira mesmo, né? Qual é que são os riscos mais esperados que tem na indústria? Ah, famoso, né? Poeira de madeira aí, que muita gente já vem pensando, ah, poeira de madeira, poeira de madeira. Esse aí é o mais esperado, né? Mas a gente sabe que, na verdade, a grande parte das indústrias moveleiras não usam madeira, madeira maciça mesmo. Então tem outras coisinhas que a gente tem que ficar atento aí. E não se resume a simplesmente madeira, né? A gente tem vários processos dentro da indústria de móveis aí que vão gerar outros riscos ambientais que as pessoas têm que estar ligadas para saber se eles são significativos, são desprezíveis ou se merecem atenção nossa, né? Legal. E já que a gente já começou, a gente já falou da madeira, né? Que esse a gente tem um limite específico no CGH, né? Mas como que funciona esse risco? Como que funciona esse limite também? Porque tem mais de um valor lá? Toda madeira é igual ao risco? Como que... Cara, essa pergunta é muito legal porque, acho que foi semana passada, eu estava, teve uma discussão na nossa comunidade de alunos lá do Método H ao Fácil, que era justamente isso, porque se a gente pegar a CGH, é bem confuso esse limite da madeira lá, assim. Se a gente não ler a base do TLV, né? O documentação do TLV, fica bem mais complicado. Então, assim, o que acontece? Para a gente falar de poeira de madeira, então a gente está falando aí da nossa ACGH. Quem nunca ouviu falar da ACGH, só para lembrar, é uma associação americana em que publica limites de exposição ocupacional para substâncias que são chamadas de TLVs. E isso aí está no nosso PPRA, está no nosso PGR, está no nosso GRO, né? Então, todo mundo que atua com essas documentações NR9 tem que saber o que é a CGH. Então, a CGH traz o limite para poeira de madeira. Só que ela subdivide lá. A gente tem a poeira, algumas poeiras de madeira, uma espécie de madeira em que ela é comprovadamente carcinogênica. Não sei se vocês vão me ajudar a lembrar, eu acho que é o carvalho. Carvalho. Carvalho vermelho, eu acho, né? Isso. Tem um carvalho específico. É comprovadamente carcinogênica para humanos, né? Para humanos, é bom deixar isso bem claro. E ela tem um limite mais baixo, né? É meio PPM. Ó, meio miligramo por metro cúbico na fração inalável. E tem todas as outras espécies. Ou seja, e aí começa a confusão, mas é simples, né? Ela fala, todas as outras espécies. Um miligramo por metro cúbico na fração inalável. Então, Leandro, eucalipto. Todas as outras espécies. Leandro, pinos. Todas as outras espécies. Então, é simples. Qualquer outra espécie, exceto o carvalho vermelho, é um miligramo por metro cúbico. E a grande confusão que gera é que na hora que abre o livreto lá, embaixo, né? De todas as outras espécies, existem três outras. Que é o mogno, a faia e tem a outra lá. Que agora eu não lembro exatamente. E que eles colocam ela separada, mas tem um tracinho debaixo do limite. E aí as pessoas pensam, e aí agora? Qual que é o limite? Não tem limite? Não. Essa daí realmente ficou bem confusa. Quer dizer que o quê? Eles separaram esses agentes, e isso está bem claro lá na documentação do TLV, eles separaram porque eles têm graus de carcinogenicidade diferente. Alguns deles são suspeitos de carcinogênico para humanos, outros são comprovadamente carcinogênico para animais, etc. Então, eles separaram isso. E é por isso que a CGH fala que para utilizar o livretinho, né? A gente tem que ler a documentação do limite, porque essas dúvidas que a gente tem são respondidas lá na documentação do limite para não restar nenhuma dúvida, né? E Leandro, agora só para dar uma pegadinha aqui. Essas madeiras, como é a CGH americana, né? Então, as madeiras são as madeiras nativas e madeiras que são mais utilizadas na região, no país, mas, por acaso, se alguém utilizar madeira específica aqui na região do Brasil e que sabe que ela é carcinogênica, você enquadraria no limite de cedro e... E é o cedro vermelho? É o cedro, não é carvalho, não. É o cedro vermelho. É o cedro vermelho, não o carvalho. Então, o de baixo que é o carvalho. Então, não, André, porque isso é bem claro na CGH. O MEI e o PPM foram os estudos que eles tiveram para o cedro vermelho do Oeste. Se eu não me engano, é esse o nome completo do negócio. Cedro vermelho do Oeste. Então, se você tem uma madeira aqui que é carcinogênica, bom, por que ela não entrou na CGH? Provavelmente tem poucos estudos, eles não viram. A CGH geralmente pega estudos para definir limites, esses estudos que rodam no mundo inteiro. Então, provavelmente, a gente não tem tanta informação aqui, porque se tivesse alguma informação significativa comprovando que ele pode causar câncer, aí sim a CGH incluiria isso no limite dela, sem sombra de dúvidas. Bacana. E, Leandro, a gente tem um limite de madeira, que é aquele limite, ele é conhecido na fração inalável, né? Sim. Você consegue explicar para a gente aí o que é essa fração inalável? O que é que tem de diferente? É tudo que a gente inala? Hoje é o dia das pegadinhas, né, Douglas? Vocês estão querendo aprontar para cima de mim mesmo, né? A Gabi está só rindo ali, vocês estão armando a Arapuca para mim hoje, então está combinado. Então, esse é um erro, né, Douglas, que infelizmente é muito repassado na nossa área de HO, né? Vocês tiveram sorte de entrar sem os vícios aqui no Analytics, e aí eu mostrei para vocês o caminho das pedras sem os vícios que muita gente tem aí, né? Mas eu, no início, eu realmente, quando eu entendi esse conceito, foi, cara, foi assim, nossa, eu realmente estava tudo errado. Então, o que acontece? O inalável, vou começar pelo princípio, é mais fácil aqui, Douglas. O que acontece? A CGH baseou na divisão do tamanho dos aerodispersóides de acordo aonde que eles se acumulam no trato respiratório. Ou seja, aonde que eles possam causar danos. Então, ela subdividiu a inalável, torácico e respirável. Então, subdividindo a inalável, torácico e respirável, a gente tem as regiões onde que eles causam dano. Então, quando eu falo que um limite é para a substância na fração inalável, quer dizer que é o quê? É o particulado que pode se depositar em todas as partes das vias aéreas. Tanto nas vias aéreas superiores, nas vias aéreas dos pulmões, como na região de troca de gases. Quando eu falo que é torácico, são todos aqueles materiais que podem se depositar nas vias aéreas superiores dos pulmões e na região de troca de gases. E respirável àqueles particulados que se depositam ou causam dano nas regiões de troca de gases. Então, são essas divisões. Então, quando eu falo de inalável, é tudo. Quer dizer, a madeira pode causar um dano em qualquer lugar que ela se depositar no corpo. Então, geralmente são particulados que têm tamanho aerodinâmico em torno de 100 micrometros para baixo, mais ou menos nessa região. Então, se enquadra nisso tudo. E aí que você falou, ela é maior ou é menor? Não, não existe isso. Inalável maior do que o torácico, que é maior que o respirável. Na verdade, é o contrário. O inalável contém o torácico irrespirável, o torácico contém o respirável. E o total? O total não existe. Então, é uma denominação que eles fizeram lá atrás para diferenciar. Tem o respirável, que foi quando inventaram o ciclone, e tem o total, que é o resto. Então, assim, é uma coisa que a CGH vai estar fazendo ao longo do tempo, que é revisar esses limites para aerodispersóides e definir qual é a fração de acordo com o que eu estou falando. Então, quando a gente fala de poeira de madeira, fala que é inalável. E aí, para coletar isso, você tem que utilizar um separador de partículas específicos para isso, que é a pergunta que você me falou. Aí você precisa utilizar um dispositivo, que é um separador de partículas. O mais conhecido é o IOM no mercado, mas existem outros aí também, mas o IOM é o mais conhecido, o mais utilizado no mercado. Bacana. Era isso? Era isso mesmo. Queria saber se o pessoal de casa sabia que inalável tem todo um conceito por trás ou se ainda pensava que era só tudo que a gente inala, né? É, boa. Bom conceito. Aí, Leandro, além da madeira, a indústria moldeira vão envolver outros riscos químicos aí também que a gente pode citar. Pode ter peças metálicas, então podem ocorrer alguns processos de solda também, e chamando que a gente tem que ficar atento também, não restringir achando que é só madeira, né? Total, Gabi. Isso que você falou faz muito sentido. A gente tem que olhar um reconhecimento de risco macro, né? Quais são as atividades que ocorrem dentro dessa indústria, né? Então, assim, é igual a gente falou nos outros reconhecimentos, nos outros podcasts aqui, que a gente falou de reconhecimento de risco em outras atividades também. Então, assim, por exemplo, setor de manutenção. Setor de manutenção existe praticamente todos os tipos de indústria. E quase todo setor de manutenção tem solda, por exemplo. Então, tem que fazer um reconhecimento de riscos disso. Quando a gente fala de imoveleza, como você falou, existem perfis metálicos que são utilizados. Dependendo, lógico, a gente tem que estudar. Será que existem avaliações ali ou exposições que são significativas, que merecem a nossa atenção, que merecem uma avaliação? Isso tudo é o nosso papel olhar sobre isso. E quando a gente fala da madeira, o pessoal costuma esquecer também, não sei se vocês prepararam, geralmente, quando a gente fala de indústria imoveleira, a gente está falando da indústria de materiais compensados, de madeira ou aglomerados de madeira, em que você tem serragem junto com uma cola. E eu não sei, eu não quero furar o podcast de vocês aí, não sei se vocês prepararam isso, mas esse é um tema muito interessante, porque é um tema alta, principalmente nos Estados Unidos, quando são os liberadores de formaldeído. Sim, a gente já preparou também essa questão, você já furou um pouquinho o nosso podcast, mas antes de entrar nisso, eu podia falar um pouco da parte do MDF mesmo, falar sobre as colas, tintas e vernizes, que aí a gente já engata nessa parte, tá bom? Pode ser? Pode ser os riscos mais comuns aí, com esses produtos químicos. Na verdade, eu já sabia, eu só queria antecipar para o pessoal ficar ligado aqui, até no final, brincadeira. Então, vamos lá, tem a questão, nunca é a madeira crua, o compensado de madeira cruzão lá, que o pessoal utiliza, sempre tem um processo de primer, um processo de pintura, vernizamento, uma cobertura de superfícies aí. E existem indústrias e indústrias moveleiras também, né? Então, a gente teve um aluno aí no Método da Galfácio, que é lá de UBÁ. UBÁ é um polo moveleiro aqui em Minas Gerais, na zona da Mata de Minas. E ele estava me mostrando como que é a fábrica. Então, como que é feita a pintura? É tudo máquina, são esteiras. Então, os negócios já vão entrando, as placas entram, passam um rolo, pintam e depois entram num negócio de secagem UV, em um lixamento, já tem a vácuo, tudo redondinho, né? Então, tem isso, mas tem pintura amosa até hoje, que o cara pinta com pistola, pega lá a pistola e pinta o negócio. Então, é o que falo, reconhecimento de risco é uma arte que todo mundo tem que ir a campo, entender o que está acontecendo, como que ocorrem as atividades para saber se tem exposição ou não. Mas quando a gente fala dessas tintas, a gente tem que olhar quais são os solventes que elas utilizam, dependendo da forma de aplicação, quais são as cargas minerais que são utilizadas ali, que podem gerar exposições. Nos vernizes, geralmente vernizes são a base de solventes orgânicos, então tem que ficar bem atentos a isso aí, que pode ter uma evaporação, bem grande. Então, quando a gente está falando dessas tintas aí, a gente tem que ter muito cuidado, entender bem as atividades que ocorrem no ambiente, para aí sim a gente saber o que faz, o que é necessário fazer e o que seria simplesmente uma exposição desprezível, por exemplo. Então, a gente tem que olhar essas composições individualmente de cada produto. não só nos MDF, né, gente? Até mesmo a madeira tratada, a madeira maciça, né, como chamam, ela nunca vem sem nenhum tratamento, ela sempre vem com uma cera, com um verniz, alguma coisa assim, né? Sim, sim, com certeza. É igual madeira de demolição, se a gente for parar para pensar os artesãos aí, né? Antigamente, as tintas eram bem mais tóxicas que a gente tem hoje, né? Então, não é raro ver pinturas antigas, né? Principalmente construção ou fábricas, etc., que usavam chumbo como carga mineral, né? A ser carbonato de chumbo. Era muito comum a carga mineral contendo chumbo. Então, é isso. O pessoal for utilizar madeira de demolição, etc., tomar esses cuidados aí para saber será que tinta que está ali presente, quais são as cargas minerais, e às vezes atuar com prevenção e proteção desse trabalhador aí para não gerar tantas exposições graves, né? E aí, o formaldeído que você citou, como que ele entra na questão do MDF? Ele é adicionado? Como que funciona isso? É, Gabi, é na cola, né? A cola, geralmente, é uma cola ureia formaldeído, ou a resina ou alguma coisa formaldeído. E aí, dos Estados Unidos, eu lembro de mais um projeto que eu participei um pouco lá, que era os formaldehyde releasers, né? Ou os liberadores de formaldeído. Ou seja, esses materiais de compensado, para agregar eles, seja o MDF, o MDP, ou o material que é fibroso que é utilizado ali, você tem que aglomerar essas partículas de madeira, e não é à toa que ela é chamada de compensado, né? Então, você tem ali, você faz uma força e cola esses materiais entre si. Ao colar esses materiais, o que vai acontecer? Você usa uma tinta, uma cola, que, para ser esse agente aglomerante. E essa cola contém formaldeído na sua composição, que, com o tempo, o aquecimento, e etc., ela libera um pouco de formaldeído. Então, assim, isso, com certeza, vai depender de como ocorrem as exposições, né? Como ocorrem as substâncias no ambiente. Porque, o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um grande problema, e eu não vejo tanto problema aqui no Brasil ainda, porque lá, as casas são, basicamente, feitas à base de madeira e material desses compensados. E lá, você tem grandes variações de temperatura ao longo do tempo, né? Então, você tem aquecimentos, diminuições de temperatura, e etc. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer de que essas variações de temperatura fazem com que essa cola, esse material, libere o formaldeído ao longo do tempo. E lá, como praticamente todas as casas têm ar-condicionado, etc., tem tudo isso aí, acontece que fique enclausurado o formaldeído lá dentro. E com o tempo, essa concentração pode sim ser significativa. Lembrando que o formaldeído é um agente carcinogênico. E logo, logo, a gente tem que tomar cuidado com isso. No Brasil, a gente tende a não ter tanto esse problema do formaldeído. Geralmente, as nossas casas são bem ventiladas, a gente não tem uma casa toda fechada com ar-condicionado, mas é bom a gente ficar atento, principalmente em depósitos, em que a ventilação não é muito boa, onde há grandes amplitudes de temperatura, em que o trabalhador fica muito tempo ali, é bom a gente ter uma determinada atenção a esses agentes que pode ser que tenham uma liberação de formaldeído ali, que pode ser significativa, principalmente em se lembrando que o limite dele agora está bem baixinho lá na CDH, porque foi comprovadamente carcinogênico. Leandro, só por curiosidade, já que você falou do formaldeído nas casas, no norte da Europa é muito comum ter situações de medição de radioatividade em situações muito parecidas, por causa do material que é utilizado nas casas, e por serem lugares muito fechados por muito tempo, essas concentrações podem atingir níveis também altos, é coisa que a gente nem percebe, que nem passa na nossa cabeça em situação tão, em outros locais tão corriqueira. É fora da nossa realidade, esse projeto que eu estava lá nos Estados Unidos, a gente estava com a Analytics lá, o que o pessoal fez? Eles construíram uma casa normal de madeira e deixaram lá e foram monitorando essa casa diariamente durante, acho que foi um ano, colocando amostragens em pontos fixos nessa casa e vendo, uma casa normal, com ar-condicionado, rodando, para ver realmente qual que era a concentração de formaldeído nos cômodos, etc., com ar-condicionado funcionando, etc., e eu lembro que no final das contas no frigir dos ovos tinha algumas situações, principalmente no verão, que era bem castigado e que a concentração de formaldeído era bem significativa. Leandro, será que a gente tem alguma informação de tempo? Até quando esse formaldeído vai continuar sendo liberado, um MDF, por exemplo? Você me pegou agora, Douglas, estou falando dessa história de uma arapuca para mim. Não, acho que tem um tempo sim, mas eu não tenho essa data, cara. Vocês acharam alguma coisa, vocês pesquisaram sobre isso, eu realmente não sei. A gente encontra muito pouco dado a literatura, né, em relação a isso. E aí, eu queria saber se nesse estudo mesmo lá que vocês fizeram, vocês encontraram alguma informação, alguma coisa assim. a analytics era só o laboratório que fazia as análises, né? Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eles não tinham concluído o relatório ainda. E aí, essa casa tem que ver com o tempo que ela ficou lá, não sei se eles iam estudar durante anos e anos a fio para ver até quanto tempo que dava essas exposições. Provavelmente sim, né? Se eles quiserem, o problema é manter uma casa fechada igual essa aí e tal, lá, ar-condicionado, rolando, só para fazer esses estudos. Mas pode ser, os Estados Unidos têm grana, a galera investe nisso aí, não duvido que eles façam isso também, não. É, bom, é importante a gente trazer para a nossa realidade também, né? Se a gente pensar num depósito de MDF, tem material novo chegando o tempo todo, né? Tem material saindo, então, mesmo que talvez não seja anos aí para esse formaldeiro ser liberado, como há um fluxo de material, né? É sempre importante ficar de olho. Com certeza. Com certeza. Voltando mais para a nossa realidade, na indústria moveleira, já que o formaldeiro pode ser um risco, então depende muito das situações também, mas tem uma coisa que é mais utilizada, que é os estofamentos, quando vai fazer os móveis já de sofá, o que utilizar para o estofamento? Pode ser um risco, sim, ou é uma coisa que não é preocupante? A gente tem que pensar que geralmente são tarefas bem repetitivas, né? Eu, Douglas e Gabi foram numa fábrica de colchão aqui na região metropolitana de BH, a gente viu a quantidade de cola que o pessoal usa para colar um colchão lá, vocês lembram? Então, assim, era muito, cara. Então, dependendo dessa cola, a gente foi lá para fazer outra coisa, mas a gente foi conhecer o processo, a gente não destrinchou o processo a fio, mas, assim, o cara ficava o dia inteiro numa tarefa ergonomicamente lá bem intensa, se você falar, o cara ficava o dia inteiro fazendo a mesma coisa, o trabalho mega repetitivo e, assim, essa composição dessa cola, realmente, ela pode gerar uma exposição, o cara ficava muito tempo, né? Não sei se vocês lembram aí, gente, era muito tempo, o cara ficava o tempo todo aplicando nessa cola. Então, a gente tem, depende do estofamento, não sei se a empresa vai fazer espuma, né? Se eles for fazer espuma, aí o buraco é mais embaixo, porque fazer espuma entre os oceanatos da vida, principalmente, que espuma geralmente é feita de poliuretano, então, poliol, os uretanos da vida aí, então, tem que tomar bastante cuidado, então, vai depender do tamanho da indústria, se elas já compram espuma pronta ou se eles fazem também. Então, eu já fui em uma fábrica que não fazia estofado, mas ele era a fábrica que fazia cooler e usava poliuretano para ser um agente isolante térmico. E eram as exposições, os oceanatos ali, TDI, bem punk. Então, se você tiver isso na fábrica de estofados também, faz muito interessante olhar para esses oceanatos, que geralmente são os produtos utilizados para fazer espuma, então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Um outro ponto interessante dos estofados é a questão da impermeabilização com a água, então, ficar atento aos produtos que são utilizados também, a composição dele. Pode ser a base de água, o solvente, mas a gente sabe que até a base de água dependendo pode ser solvente orgânico, então, tomar esse cuidado a mais para avaliar esses riscos também, desses produtos que são utilizados também. Com certeza. E é bom você ter lembrado desse exemplo, Leandro, dessa indústria que a gente foi, porque, além dos riscos químicos que a gente conseguiu observar, a gente pode chamar atenção para outros riscos, por exemplo, como a questão do ruído, a ruída era muito presente, muito presente, a questão ergonômica mesmo que você citou, a questão de acidentes, aquele pessoal com aqueles grampeadores, não sei se chama grampeador, mas fazendo aquele trabalho, naquela agilidade, às vezes sem a proteção adequada, então, é uma indústria que, além dos riscos químicos, traz outros riscos muito significativos, até mesmo inflamabilidade, quando a gente está mexendo com solventes, a explosão disso, enfim, é uma indústria bem complicada, é que é um trabalho muito bom aí por trás. E você me fez lembrar de outro caso, eu lembro, contador de casos aqui para variar, mas eu estava com um amigo meu que é médico do trabalho, e ele é da região da Zona da Mata, e ele estava contando um caso lá, que ele falou que essas indústrias de imóveis, o grande problema, um grande problema, não é o um grande problema, é a questão ergonômica mesmo, porque, agora eu fui lá e fui fazer uma perícia, o cara estava todo empenado nas costas, as costas do cara estava toda empenada, e uma coisa que ele constatou, o que acontece, geralmente, não sei se vocês repararam lá, grande parte da força de trabalho dessas indústrias é masculina, nessa parte mais pesada, tem mais mulheres na parte de acabamento, etc, e o que ele começou a ver, velho, homem tem hora que é um bicho retardado, tem que mostrar que é mais forte que os outros, não sei o que lá, os caras, ele falou que era uma fábrica de sofá, o cara virando o sofá nas costas, entendeu, tipo, carregando um negócio lá, arrebentou a coluna deles todos, e esse era um negócio comum, e não adiantava falar isso, não, os caras, não, ah, carregar um sofazinho aqui, tem que provocar um machão lá no meio da galera, tem hora que o homem é um bicho retardado pra cacete, então tem que parar e pensar, então a ergonomia é uma coisa bem constante nessa indústria, tem que dar atenção e por conta desse perfil também masculino que tem aí de nessas trabalhos mais pesados, né, então tem que dar uma atenção especial pra isso daí também, a ergonomia pega pra caramba. Um outro caso curioso, Leandro, que já perguntaram pra gente, se tem que avaliar sílica na poeira de madeira, é necessário? Ah, Gabi, só se vir é um tronco muito sujo de terra, né, mas mesmo assim eu acho difícil ter sílica em quantidades significativas, assim, tem que ser uma madeira bruta vindo lá cortada mesmo, suja pra caramba de terra, porque material compensado você não vê sílica, assim, eu não esperaria ter, se tivesse, seria um choque pra mim, assim, eu não esperaria mesmo. Às vezes o pessoal deve confundir sílica amorfa, sílica cristalina, né, pode ser que tenha alguma confusão em relação a isso. E é engraçado que essa pergunta é mais frequente do que... Essa pergunta que a Gabi fez ela é mais frequente do que a gente imagina. Eu também já recebi ela no mínimo umas duas vezes e eu não entendo de onde o pessoal tira isso daí. Doido, você tem noção... Doido, do INR15, né? Ah, pode ser. Mas, você tem noção, um dos primeiros vídeos que eu gravei e vocês nem pensavam em entrar na Anaíticas ainda era sobre sílica e madeireira, cara. Tá lá na história. Eu acho que foi... Com certeza tá entre os dez primeiros vídeos que eu gravei. Lá, dois, três anos atrás. Então, assim, foi isso, cara. Essa história que você falou já começou há muito tempo, muito tempo atrás e eu também não vejo, assim, às vezes, será que as pessoas pensam, tem silício na composição da madeira? Será que é alguma coisa? Pode ter silício realmente na composição da madeira? Pode ser que seja um mineral que ela vai absorver mais em quantidades ali desse problema, mas não é sílica, é diferente também, né? Não é sílica, é SiO2 que vai estar ali na madeira de jeito nenhum. Por quê? Porque essa é a origem mineral, né? Sílica vem de origem mineral, não de origem vegetal, etc. Então, a gente não deveria esperar isso, não, a não ser que, igual eu falei, tem que vir o tronco lotado de terra e se impõe terra nessa história para dar uma exposição significativa, né? Sim, o Rodrigo levantou um ponto aqui da NR15, né, Rodrigo? Isso. Pensando em NR15, né, poeira de madeira, a gente, difícil enquadrar alguma coisa, né? Poeiras, em geral, na NR15 é difícil de enquadrar, então acaba que, como aquele limite da NR15 que tem poeira mas se colocar sílica igual a zero, as pessoas acham que tem um limite para usar, né? É, esse é um tema legal que o pessoal não entendeu, é que se não tem sílica não usa o anexo 12, né? Não é que põe zero na equação, não, não tem sílica, esquece aquele anexo. E é de novo, poeira mineral, são substâncias minerais, então não é para ser utilizada aí para madeira, madeira eu não esperaria de jeito nenhum. Exatamente, e às vezes o pessoal procura pelo em ovo, né? Eu já recebi solicitações no sentido de que ah, é poeira de madeira e para usar poeira na NR15 eu tenho que medir sílica e por isso eu vou pedir sílica, entendeu? Na minha avaliação. Já recebi esse tipo de raciocínio aqui também. Cara, mas Douglas, é assim, é igual você falou, é procurar pelo em ovo demais, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para atuar no mercado, porque isso é uma questão bem básica, né? Então assim, cara, se é sílica, poeira mineral, tem de origem mineral, não é qualquer poeira, a NR15 não faz em qualquer poeira, fala poeira de origem mineral que pode conter sílica. Se for considerar, então, tudo quanto é tipo de poeira que existe no mundo, se você tiver que medir sílica, você está lascado. Então assim, a gente tem que fazer bom uso de recursos e entender bem o que está fazendo, porque isso não faz o menor sentido. se for fazer as avaliações de sílica, pode fazer com a gente também, a gente não se importa, não. A gente mesmo não tem, a gente corre aqui. A gente tenta, né, Rodrigo? É igual o Douglas falou, a gente tenta falar para o cara não fazer, mas se insistir, aí a gente faz. Igual o caso do cloro. Não, não. Acho que eu já contei esse, né? O cara tinha cloro, dodecil, benzeno, sulfonato de sódio. Ah, eu tenho que avaliar cloro e benzeno. Falei assim, não, não tem. Mas tem cloro e benzeno? Não, não tem. Então faz aí. Aí fez, não deu nada. Falei assim, não tem cloro, tem benzeno, tem no nome da substância, mas não tem cloro e benzeno nas pessoas. Tem que entender um pouquinho mais disso aí para não cair em esse lado na hora de fazer avaliações que não tem sentido algum de fazer monitoramento. É, exatamente. É tão óbvio, igual você falou, é o nome do anexo. É o nome do anexo poeiras minerais. Onde é que a pessoa está colocando a capacidade intelectual dela? É, entender, né? Literalmente, poeira mineral. Ah, Leandro, no milho, Górdia, pergunta também, poeira do milho lá, tem sílica? Cara, tem que ter uma colheitadeira que está catando mais terra do que milho, né? Se a gente for parar para pensar. Então, sim, tem que tomar esses cuidados aí. Então, não era da gente esperar, se está tudo reguladinho, tudo bonitinho, que a gente tenha uma concentração de sílica significativa nesses eventos. Então, madeira, madeireira, também não esperaria de jeito nenhum. E, quando utiliza material compensado, aí que não faz o menor sentido. e aí, eu não sei se vocês pensaram nessa pergunta, às vezes, chega para mim também. Leandro, qual que é o grau de insalubridade para poeira de madeira? Você já deparou o pessoal a perguntar, Nis, já chegou para mim várias vezes. Outra coisa que o pessoal tem que entender, né? Insalubridade, cara, o agente não está na NR15, esquece. Esquece, não faz o menor sentido. E o pessoal fica bravo porque eles querem avaliar alguma coisa. Eles querem dar insalubridade para alguma coisa. É difícil entenderem isso, né? Sim, é difícil. Mas a gente está aqui para quebrar esses preceitos e não deixar isso acontecer. Ô, Leandro, agora vamos sair da sua zona de conforto aí e vamos falar de cortume. Ai, meu Deus. Agora eu quero ver. A gente apertou bastante antes para a gente preparar para essa área aqui agora. para quem não conhece o que é o cortume. Eu vou deixar você conversar. Não vem me perguntando o que é o cortume, não, que essa área eu não dormi, não. Se vocês fizeram dever de casa, eu vou deixar para vocês contar. Eu não sei o que é. O que é um cortume? Me conta aí. Eu também não sei, não. Olha só, hein? Não estou fazendo difícil. Você só quer colocar contra a parede? Então, vamos lá. Curtume ou alcaçaria. Tem até sinônimo também. É o nome dado das operações de processamento do couro cru e por extensão ao local onde o processamento é feito. Ele tem por finalidade deixá-lo utilizável para a indústria e o atacado. O curtimento, né? O curtir. É mais comumente utilizar são os vegetais. É o produto que é utilizado para curtir, né? O couro. Eles são de origem vegetal e mineral. Sendo que o de mineral ele é o mais comum. Que é o risco que a gente vai discutir bastante aqui hoje. Ah, legal. É, está vendo? Olha a explicação que você teve para mim. Eu ia falar que o que era um curtume é a indústria que manipula couro. Eu ia falar só isso. Está ótimo. Mas legal. Mais claro do que isso não fica. Mas a indústria de curtume é uma indústria que utiliza uns negócios bem punk, né? Eu acho que na química, né? Quando a gente estava formando tinha um pessoal que trabalhava com isso aí. o tanto de resíduo tóxico que o pessoal tinha que descartar desse negócio era bem... A gente até assustava. Nessa época a gente nem entendia tanto do assunto, né? Então, assim, indústria de curtume aí não é brincadeira, não. E aí tem alguns processos que a gente pode citar aqui, né? Que eles podem ser coisificados. O primeiro deles seria a salga que é permitir mesmo que o couro seja transportado e armazenado por vários dias, né? Manter a conservação dele e a vida útil. E é após a escola, né? Ele é apenas seis horas que dura esse processo. Depois dele a gente passa para o remolho que é a retirada do sal então, utilizado para conserva e inicia o primeiro passo para a transformação da pele mesmo em um couro, né? Porque o couro ele vai virar depois o processo de curtimento mesmo. Aí seguindo a gente tem a etapa de depilação que utiliza enxofre na forma de sulfeto de sódio então aí a gente já começa a ver um risco a mais, né? Que vai realmente tirar e dissolver os pelos e compostos de queratina, né? Que é a substância que vai ser atacada por enxofre. Então é o primeiro risco que a gente já consegue mensurar aí, né? É utilizado enxofre é sulfeto de sódio, né? Que você disse. E aí ele vai reagir com a queratina do pelo. Interessante. Será que ali pode ser gerado algum tipo de sulfeto de hidrogênio ou alguma coisa assim? Tem algum processo eletrolítico? Ou não? Não, acho que é só processo químico mesmo, né? Para evitar de alguém ter que ficar lá com um barbeador passando na pele, né? É. Boto o tamanho desse barbeador para tirar de uma vaca. Mas é, deve ser um processo esquímico. Eu não esperaria ali também tanto sulfeto de hidrogênio não, mas deve ser uma reação mais normal. Os próximos aí que devem ser mais complicados, né, Gabi? Sim, a gente seguindo aí, a gente tem a etapa que chama caleiro. Esse é o momento que adiciona cal hidratada para provocar entumecimento das peles, para limpar mesmo as fibras e permitir que os próximos processos tenham eficácia, né? preparar mesmo para os próximos processos. Aí seguida a gente tem a desencalagem que é para limpar entre as fibras e retirar essa cal que foi adicionada. Então, passa por um processo de acidificação para iniciar o processo mesmo de curtimento, né? Então, aí vai utilizar algumas enzimas para auxiliar, para retirar essas substâncias que resistiram nesse processo e também tem o nome de purga. Legal. Aí a gente tem que pensar que ácidos são utilizados são ácidos voláteis ou ácidos mais fixos tipo ácido sulfúrico, ácido fosfórico ou de ação tipo ácido clorítico da vida ou outro ácido, você sabe? Não fala, né? É, a gente tem que aí para reconhecer esse risco tem que bem entender, fazer um inventário de produtos químicos, saber quais são os produtos que são utilizados, entender as propriedades das substâncias para realmente saber se eles podem gerar um risco significativo. Sim, até mesmo a forma de manipulação também, né? Porque aqui nessa etapa de desencalagem, por exemplo, a gente, na verdade, na etapa anterior, que é essa de caleiro, a gente tem a utilização da cal, né? A cal entra aí, por exemplo, como óxido de cálcio, que a gente já tem um limite, dependendo de como é utilizado, tem que ficar de olho. E da mesma forma essa acidificação, o tipo de ácido, se ele vai gerar vapor ou não, é muito importante para podermos entender melhor, né? E se o processo é quente ou não, se pode gerar nevo, neblina, essa é bem interessante também. E por fim, a gente tem a última etapa que é também de acidificação e curtimento, e aí vai fornecer aos coros ácidos inorgânicos também para acertar o pH, mas aí que inicia o processo de curtimento mesmo. Então, vão oferecer aí para o couro tanantes e minerais, então vão ter alguns metais já envolvidos, cromo, alumínio, titânio, zircônio, ou vegetais ricos, os nentaninos, então algumas cascas de alguns tipos de vegetais em uma série e o principal que chama mais atenção nesse processo é que 90% dele é realizado com o cromo. Isso, esse é o bicho que eu sei que é o bicho de, é o vilão aí do, da processo de curtimento é o cromo, que se ele virar cromo hexavalente aí pode ser um grande probleminha para as posições, então tem que tomar muito cuidado com o cromo hexavalente aí, que se ele pode ser principalmente na forma de cromatos, os cromatos ali solúveis são altamente carcinogênicos, altamente tóxicos, então tem que ficar bem de olho nessa etapa aí, que faz um problema, pode causar um problemão. Leandro, já que falando de cromo, qual que é a diferença desse cromo hexavalente, que são os cromatos, que são os produtos mais utilizados no curtimento dos outros tipos de cromo, do cromo trivalente, como diferenciar eles, porque um é cancerígeno ou não, você sabe falar isso? Ah, Rodrigo, peraí, repete que eu eu não entendi direito. Só assim, só de falar um pouco da diferença do cromo hexavalente para os outros tipos de cromo, por que tem essa diferença, por que gera mais riscos? Cara, o porquê vai ser um dado toxicológico mais avançado e que eu não vou conseguir falar tanto, mas assim, quando a gente fala de cromo 6, cromo 3, cromo metálico, tem a ver com o estado de oxidação desse material, ou seja, a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, quando eu falo de cromo hexavalente, quer dizer que ele perdeu 6 elétrons. Consequentemente, ele tem propriedades fisico-químicas, toxicológicas completamente diferentes. E aí, por algum motivo, nosso organismo absorve ele de uma forma que vai causar um dano maior do que, por exemplo, o cromo 3, que ele perdeu só 3 elétrons da sua estrutura, da sua camada. e o cromo metálico é o cromo zero, que não tem nenhuma perda de elétrons, o metálico mesmo. Então, esses 3 agentes, cada um tem propriedades toxicológicas diferentes. Se a gente for olhar, cada um tem um limite de disposição diferente e também os efeitos que eles causam no corpo. E aí, tem a ver com meia-vida biológica, farmacocinética, farmacodinâmica, como que são as interações ali no corpo e etc., que vão causar os diferentes casos de toxicológicos, de doenças que eles podem causar. A gente pode pensar também que é a forma mais reativa dele. No cromo 3, ele perdeu só 3 elétrons, ele está um pouco mais estável do que no cromo exavalente. Foi a aplicação mais boba e simples que eu consegui encontrar porque talvez a gente consiga pensar em cima disso. Bom, esse é um bom exemplo. E aí, quem está falando do cromo exavalente, pedindo, na NR15, tem um composto de cromo exavalente, que é o ácido crômico. Como que ficaria na situação dessa? A gente avalia, a gente compara? Então, ele tem o ácido crômico no anexo 11, tem cromatos e bicromatos no anexo 13. Então, assim, por exemplo, no curtume, se você chegou lá e viu que tem exposições a cromatos e bicromatos, de novo, tem exposição, então, aí é enquadramento qualitativo, mais o ácido sulfuro ou o ácido crômico, aí você faz a avaliação porque ele tem um limite estabelecido lá no nosso anexo 11. Aí tem que ultrapassar o limite e não ter medidas de prevenção adequadas. Aí tem que fazer. Bom, bem pontuado. Mas, Leandro, em relação às avaliações de cromo, vamos supor que eu tenho um processo que eu sei que eu tenho o cromo exavalente ou talvez eu não sei. Qual a avaliação eu pedi para o meu laboratório? O cromo exavalente ou o cromo em geral? Então, tem análise de cromo exavalente e a gente consegue diferenciá-lo. Então, existe uma análise específica para cromo exavalente. Existe sim. Tem como a gente diferenciar ele dos demais. Então, tem como solicitar igual a gente fazer as análises de cromo exavalente. Então, é utilizado um cassete com filtro de PVC normal, o mesmo que é utilizado pela sílica, mas não pesa ele. E aí, a gente o leva para o laboratório e faz uma análise e ir lá para a cromatografia de íons que a gente consegue identificar nos estados de oxidação dos materiais. Então, é possível sim a gente fazer essa análise e diferenciar o cromo exavalente dos demais. Mas, se eu estou abordando a primeira vez esse projeto, é melhor que eu vá direto na análise de cromo exavalente ou que eu vá primeiro na avaliação de cromo em geral? Então, Douglas, o que eu penso? Sendo bem sincero com você, de novo, volto no reconhecimento de riscos. Quais são os produtos utilizados? Ah, já tem lá cromatos e bicromatos. Eu já sei que é cromo exavalente. Então, eu já ataco direto. Processos que geram os dois, eu tenho que estudar o processo, nós somos higienistas operacionais, somos cientistas, igual que a gente está debatendo num processo, a gente nunca atuou numa área de curtume. Mas como que a gente sabe dos riscos que estão ali? Cara, a gente foi estudar, saber o que tem, depois a gente vai aplicar na prática e lá ver. Então, é estudar, conhecer o processo, perguntar as pessoas que estão ali e ver se alguém já fez algum estudo nesse sentido para ver qual que tem. Então, eu partiria disso antes de pedir análise, aquela recomendação que eu sempre falo, apesar de analíticas viver de análise, a gente está aqui sempre para dar esse serviço consultivo, para ajudar as pessoas a definirem o que tem que fazer. Então, gastar um tempinho estudando, entendendo o processo para aí sim solicitar as análises é crucial para se obter um bom resultado. Então, é isso que a gente ensina, que a gente mostra para todo mundo, que a gente quer ensinar aí, né Douglas? E que vocês têm feito aí com excelência todo mundo que chega e vem trabalhar conosco aqui na Analytics. Sim, eu já recebi esse tipo de questionamento, é isso que eu estou te fazendo, e um raciocínio, bom, um raciocínio que a pessoa expressou para mim foi o seguinte, ela já sabia que no momento ali na exposição dela ela tinha cromato de chumbo, ou seja, era o cromo hexavalente mesmo, mas ela pensou que, ah, vou fazer a avaliação de cromo em geral, porque ela é mais barata, e se não tem o cromo em geral não vai ter o hexavalente. O que você acha? Bom, a abordagem não é tão ruim, tá Douglas? Não é tão ruim não. Porém, tem que ver agora com o novo limite do cromo se existe sensibilidade suficiente para análise de cromo total nos limites de exposição do cromo hexavalente, porque o jogo antigamente isso poderia até funcionar, não vejo problemas gritantes disso não, até porque o cromato de chumbo igual você falou, antigamente tinha um limite na CGH, era cromato de chumbo, podia fazer como cromo ou como chumbo, um dos dois, então daria para fazer, não teria problema, só que agora eles tiraram e viram, o problema do cromato de chumbo é o chumbo ou o cromo, o problema é o cromo hexavalente, e aí foi colocado no limite do cromo hexavalente lá, então eu tenho receio que não se tenha limite de quantificação suficiente para atingir o limite de exposição ocupacional, então tem que tomar só esse cuidado para saber se consegue atingir o limite, porque quando a gente usa do cromo hexavalente para limites de jornada, TWA, existe sim o limite é compatível, o limite de quantificação atende esse limite, a gente não consegue atender no STEL ainda, não só analíticos, mas praticamente eu acho que todos os laboratórios ainda não conseguem, não tem sensibilidade suficiente para isso, mas é só esse cuidado, mas não é uma abordagem muito ruim não, mas se você pode ser específico, melhor, né? Sim, concordo. Nós falamos bastante sobre o reconhecimento de risco, podem ter umas outras compostas também que é bom ficar atento, que é nitrosaminas, formaldeídos, outros solventes orgânicos, e poeira de couro. Aí eu queria saber, Leandro, se a gente pode enquadrar poeira de couro como PNOS. Poeira de couro, Gabi, o problema é que usa tanto produto tóxico que tem uns TLVs assim, eu ficaria receoso de enquadrar, tá? Principalmente por causa do cromo. E eu estou até com medo agora de... Vocês já pararam para pensar? Não sei se vocês têm alguma coisa de couro, será que esse negócio foi bem... Tem um restígio de cromo hexavalente ali? Porque cromo, o contato com a pele é bem irritante também, né? Então assim, eu parei para me pensar, será que... Qual que é a concentração desses... Principalmente eu me preocuparia nessas etapas finais aí, Gabi, com esses metais mais tóxicos, mais pesados que é feito para fazer o curtimento. Será que qual que é a concentração desses metais no couro? Então eu não me senti... Impede se a gente fosse pensar só o couro, o couro em si, a pele do animal, sim, poderia ser enquadrado como um PNOS, né? Porém, ele carrega, eu acho, né? Eu tenho o sentimento aqui, eu nunca vi uma análise, que ele pode carregar tanto lixo ali desse processo que é extremamente... Cara, o tanto de produto químico que a gente falou que talvez não se enquadre por causa dessas impurezas que podem vir nesse material. E aí, geral, uma exposição significativa. E eu falo principalmente por causa do cromex avalente, né? Tudo aí? E tem mais uma situação que é interessante que nos processos de curto e também só para a gente finalizar que utiliza autoclave, né? Que é um... Quem não sabe que autoclave é quase uma panela de pressão. Quer dizer, é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. E... É... Como se... É uma panela e quando você abre gera um vapor, é possível que esse arraste gere também riscos do... Total, né, cara? Total. Imagina as gotículas lotadas ali de... Desses contaminantes. Então, o cara respirar aquilo ali e aquilo ali é pedir para ter câncer nasal por causa do cromex avalente ali. Total. Então, você tem que... Autoclave, tem que tomar cuidado demais, né? Porque na hora que abre a tampa da panela de pressão ali, a temperatura vai estar quente ou até o vapor dele pode arrastar, né? Não só as gotículas, mas o vapor também pode arrastar. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Total, cara, Rodrigo. Você trouxe um ponto muito importante e autoclave está presente na indústria da madeira também, que a gente estava falando antes, né? Tratamento de madeira aí com acênio e outros materiais tem que tomar cuidado também. Então, essas madeiras são autoclavadas também. Vocês já viram uma autoclave dessa? Autoclave é do tamanho de um caminhão-pipa. Então, assim, o trem é... É gigantesco. Gigantesco. Desculpa, Gabi, pode falar. E, literalmente, na hora que abre aquela porta ali, dá pra ver o arraste ali, né? É visual, cara, dá pra você ver. Não, e desse tamanho, né? Dependendo de como que ela abre, eu imagino que deve até as pessoas andar lá dentro, né? Tipo, colocar o material lá dentro, entrar lá. e aí, agrava muito mais ainda essa situação. Com certeza. Com certeza. Acho que a gente já pode ficar por aqui, deu pra discutir bastante coisa, deu uma visão bem geral aí de tudo e a gente passou todos os processos, então, pra quem vai pegar esses casos aí já vai ter uma base boa pra um começo, né? Pra reconhecer todos esses riscos químicos. É, eu acho que foi bom e qual que vai ser a hashtag desse episódio? Quem tá inspirado aí hoje? Ó, quer colocar um tanante aí só pra gente? Tanante? Tanante? Tanante é difícil. Hashtag couro. Pode ser. Hashtag móvel de couro. Móvel de couro. Boa, Douglas. Hashtag móvel de couro. Então, quem chegou até aqui comenta, põe aí nos comentários a hashtag móvel de couro que a gente quer saber se você chegou até o final e o povo vai ficar olhando assim, o que é essa hashtag móvel de couro? Vai ficar curioso e vai assistir a gente até o final pra tentar achar essa hashtag aí. Então, peço que todo mundo que assistiu comenta aí hashtag móvel de couro que vai ajudar muita gente, né? Exatamente. E, pessoal, a gente tá aqui todas as semanas agora nessa linha aí de estudando alguns casos da indústria, né? Nós estamos abertos aí a sugestões também. Quem tiver alguma sugestão ou tá trabalhando em algum processo e tem alguma dúvida e queria ouvir a gente falando sobre isso, só deixar um comentário aí pra gente ou então manda lá no Instagram do Leandro, manda pra gente que a gente faz um podcast aí especialmente pra vocês, beleza? E a gente tá em todas as plataformas aí no YouTube, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, todos aos sábados, né? Todos os sábados sempre trazendo muito conteúdo bacana pra vocês aí. Eu espero que vocês estejam acompanhando a gente e estejam gostando mesmo. É isso aí. Conteúdo muito legal. Vocês prepararam muito bem aqui e aí toda semana vamos ajudar o pessoal aí. E aí, Douglas, quem quiser falar com você que não é cliente nosso ainda e pra quem não sabe, o Douglas que cuida da área de novos clientes da Analytics aí, como é que o povo fala com você, Douglas? Pode mandar pra gente um e-mail, anota aí o e-mail, hein? Vou deixar também aqui embaixo na descrição. Comercial arroba analyticsbrasil.com.br e vou deixar também o número do nosso WhatsApp aqui pra que vocês possam me mandar uma mensagem lá e a gente vai ter um papo. Beleza? Isso aí, ótimo. Então, quem quiser conhecer a gente, trabalhar com a gente, o Douglas aí, atende vocês, entre em contato. Que a gente tá aqui é pra ajudar vocês por meio de estudos de caso. É isso que a gente faz todos os dias com os nossos clientes aqui. Gabi com os clientes recorrentes, Douglas com os clientes novos, Rodrigo com todo mundo, que é o nosso... cuida da parte social de clientes aí e ajudar vocês a definir o que realmente precisa ser feito, né? Então, acho que a gente fica por aqui mesmo. Obrigado, todo mundo. E eu vou falar hoje, então, Gabi, eu vou deixar você falar, não. Todo mundo continua respirando bem por aí. Até o próximo episódio. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.